Forte abraço pra você e pra todo mundo acompanhando o nosso Jogada Primeiro Tempo. O calendário do Fortaleza não tem pausa. Depois do empate contra o Cruzeiro, o elenco já se reapresentou logo no dia seguinte, ontem à tarde, aqui no Psy. O treinamento começou um pouquinho mais tarde, às 5 horas, e a gente pôde acompanhar um pouquinho desse treino comandado por Juan Pablo Voivoda. Como de costume, os atletas que atuaram contra o Cruzeiro foram pra academia pra fazer aquele treino regenerativo. E os outros, já em campo, naquele estudo tático do Voivoda, que falou um pouquinho sobre como que ele vai gerir todas essas competições que o Fortaleza tem pela frente em um curto espaço de tempo. Já no domingo, tem jogo decisivo contra o Autos pela Copa do Nordeste. Para ser sincero, sul-americana, brasileira e Copa Brasil estão em nossa cabeça, estão lá. É verdade que foram fechados estaduais, mas fica ainda, não sei se a Copa Verde e a Copa Nordeste. Então fica aí, essa Copa fica aí, ou metida em uma situação que temos que resolver. A expectativa para essa partida, Gatichou, é que o Voivoda faça mudanças na equipe titular, como ele sempre vem fazendo, e que possa ter até mais alterações nesse time, porque antecede o jogo contra o Boca Juniors, um duelo muito importante pela Copa Sul-Americana no próximo dia 25, na quinta-feira. O Voivoda ainda não deve contar com o Caleb, que está no Departamento Médico tratando um edema muscular. E o treinador também não pode contar com os novos reforços, o Felipe Jonathan, o Renato Kaiser e também o Martínez. Os Kaiser, inclusive, que já reestreou com a camisa do Fortaleza na partida contra o Cruzeiro, Martínez esteve no banco de reservas, e o Felipe ainda ficou aguardando um pouquinho mais, porque já vai poder estrear apenas no jogo contra o Bragantino. Eles não estão inscritos na Copa do Nordeste, por isso não são opções para o Voivoda para essa partida, Gatichou. Já já eu volto para falar mais um pouquinho sobre um desses reforços, o Felipe Jonathan, que deu a sua primeira coletiva como jogador profissional do Fortaleza aqui no PC. Ontem à tarde a gente vai destacar algumas palavras do lateral. Nós já estávamos falando sobre a movimentação de mercado do Ceará, tem movimentação de mercado do Fortaleza também, hein? Fortaleza acertou a contratação do atacante Breno Lopes, do São Paulo, eu ia dizer, olha, não, ela está achando Palmeiras, São Paulo é rival ali. Ele é lá de São Paulo também, mas é do Palmeiras, gente, foi ali nos acréscimos, até nas redes sociais, eles subiram a plaquinha mais um minutinho. Nos acréscimos, o Fortaleza já aí anuncia o atacante Breno Lopes, foi uma boa lei, tem informações também lá no nosso Diário do Nordeste, ele está surtido, gente. Cheio de coisa boa, você entra lá no site do Diário do Nordeste, tem tanto essa movimentação de mercado do Ceará, como essa movimentação de mercado que você está vendo também, pelo Fortaleza acertando essa contratação de Breno Lopes. Foi uma boa... Divide opiniões, ou Alexandre, essa chegada do Breno Lopes, hein? Divide opiniões, né, porque ele é um cara que é reserva do Palmeiras, né? Lá no Palmeiras ele era muito criticado, ele teve o seu ápice naquele momento em que ele faz o gol no Santos, na final ali da Libertadores. O Abel insistia muito nele em alguns momentos, né? Mas ele acabou não conseguindo se firmar entre os titulares de fato. Mas a gente fala do Palmeiras também, né, Denise? Tem um elenco muito robusto, tem muitas peças. Eu acho que o Breno, para chegar ao Fortaleza, eu acho que ele não é um movimento ruim, não. Eu acho que ele pode ser útil ao Fortaleza, Denise. Ele é um cara acostumado a jogar jogos grandes, ele é um cara que é acostumado com muita pressão, porque no Palmeiras é assim, e o Palmeiras consegue avançar, chegar longe, né, dentro das disputas. Então, ele conseguiu em muitos momentos ser decisivo em jogos grandes. Acho que ele tem isso dentro da sua característica. E falando de característica de posicionamento, no Palmeiras, o Palmeiras em muitos momentos com o Abel, joga com a linha de três lá atrás, alas e dois jogadores lá na frente. O Breno Lopes em muitos momentos é utilizado ao lado do centroavante, como esse segundo atacante. E esse tem tudo para ser o novo esquema também do Fortaleza. A gente está vendo nos últimos jogos, o Fortaleza sempre utilizando desse esquema, né. Tem ali dois atacantes apenas dentro do time. Então, eu acho que o Breno pode se encaixar e acho que é um movimento interessante. Seria uma terceira opção ali para o Kaiser? Eu acho que sim. Eu acho que o Fortaleza está pensando em colocar o Breno Lopes centralizado. Vai ter o Lucero como titular, o Renato Kaiser como essa opção, e o Breno Lopes sendo esse jogador que joga aberto pelos lados, mas também joga centralizado. Acho que não é um jogador que chega no seu ápice, não é um jogador que chega super em alta, mas é um jogador que ele, nos últimos anos, né, Denise, tem 28 anos, tem jogado, tem sofrido por poucas lesões e sempre está disponível. Então, ele é um cara que, pelo menos em minutagem, né, mesmo sendo reserva, o Abel contava com ele. Acreditava que ele era um jogador útil. E acho que o Voivodo também vai ter esse pensamento. Eu acho que o setor ofensivo também do Fortaleza não está em alta. Tem muita gente que está jogando mal. Então, ele não deixa de ser mais um jogador que vai acirrar essa disputa, né? Poxa, está chegando mais um. Será que ele não tira o espaço do Pedro Rocha, do Machuca, do Marinho? Aí você começa a utilizar outro jogador? Eu acho que sim. E se o Fortaleza já tinha dito que tinha encerrado a janela, chegou mais um atleta, né? Chega um atleta a mais, então acho que ele pode ser útil. Não chega no seu ápice, não é aquele super jogador, aquele super técnico, mas é um jogador muito aplicado e que pode ter utilidade no esquema do Fortaleza. O torcedor fala assim, Brenão, boa tarde, gata. Show de bola e a bancada do jogada. Pergunta para vocês, numa janela doméstica que não se tinha muitas expectativas, de acordo com o torcedor, ele falou assim, Martínez, Felipe Jonathan, Kays e Breno Lopes ficou pelo bom do esperado. Achou, hein? Deus e Ivan Gomes, lá da Arolândia, um beijo. Deus e Ivan, eu acho que essa janela animou mais o torcedor do Fortaleza do que a do Comestuando, sinceramente falando, sabe? Porque eu vi, assim, os comentários do pessoal, eu uso muito o Twitter para ver o que a galera está falando e a gente vê que os torcedores gostaram dos nomes, né? Até do próprio Kayser. Dividia um pouco a galera, mas muita gente também gostou, achou que era um momento de retorno dele. O Kayser, na verdade, nunca foi esquecido, né? Sempre que tinha janela, o pessoal falava, aí o Kayser, será que é hora de voltar e tal? Então o Felipe Jonathan, eu acho que tem muita qualidade, o Breno Lopes, é um cara que pode encaixar, porque ele não só joga pela ponta, mas ele pode fazer o centroavante, ou seja, se você precisar de um terceiro nome para jogar centralizado, ele joga também. O Martínez, não vou nem falar, para mim é uma boa contratação também. Então, essa janela caseira, é como falou o nosso ouvinte do Barra Telespectador. Ela talvez, ninguém desse muito por ela, mas eu acho que o Fortaleza conseguiu até deixar o torcedor mais esperançoso do que quando fechou a primeira. Até porque a primeira tinha muitos jogadores que o torcedor não via jogar, porque jogava na MLS, o Luquinhas, o Rossetti. Você não conhecia o Luquinhas, o Rossetti. Veio o Cardona, que jogava no futebol sul-americano, mas não é um cara que você vê toda semana jogar. Então, tudo ainda era muito assim, ah, vamos ver, vamos esperar para ver. Esses jogadores o torcedor conhece. Pois é. Aí, aproveitando isso que você está dizendo, Brenão, essa janela, então a expectativa fica maior no aspecto, você acha que vai render mais? Não, a expectativa não. O rendimento vai ser melhor desses jogadores? Eu acho que a expectativa é essa, que eles rendam mais. Por exemplo, eu tenho a expectativa de um Martins brigar por titularidade. Eu acho que o Felipe Jona tem grossa briga com o Pacheco. E aí, depois a gente pode entrar até num outro assunto, porque eu acho que o Fortaleza, nos últimos jogos, vem até deixando muito espaço nas laterais, assim, em termos de contra-golpe. Então, eu acho que o Felipe Jona tem grossa essa briga, muito mais do que o Escobar. Eu acho que o Breno Lopes, ele vai ter espaço, porque a gente não está tendo pelo lado, especialmente pela direita, um Marinho indo bem. A gente não está tendo um Pikachu também. É, porque o Breno, ele pode se acrescentar um avante, mas o Voivoda pode colocar os nossos filhos ali pelos lados, né? Então, assim, eu acho que tem espaço para ele atacar ali e brigar. Então, esses caras que estão chegando agora, eu acho que eles têm mais condições de brigar por titularidade. Talvez a do Felipe Jona seja a disputa mais difícil do que os que chegaram no começo do ano, tanto é que só se firmou com o Cevich e o Cardona, né? Fora eles, nenhum lá se firmou como titular. E a gente, se a gente fazer realmente colocar na balança, Denise, eu acho que, de fato, né? A questão de conhecer os jogadores, como o Breno está trazendo, é um aspecto muito importante para movimentar ali a torcida, né? Para a torcida dizer, poxa, esse cara aí, eu queria que ele vestisse essa camisa do Fortaleza. Acho que o torcedor pensa sim do Martínez, né? A gente lembra, quando o Caio sai, em dezembro, o América Mineiro já estava com situações falando, o Martínez não vai ficar, ele não quer jogar a Série B, ele quer ir para outro time, vamos precisar negociá-lo. Não à toa, ele não jogou nenhum jogo. E eu me lembro que, em dezembro ainda, o torcedor do Fortaleza já falava, rapaz, esse cara aí é bom, viu? Eu vi inúmeras pessoas falando nas redes sociais, né? Por que não contratá-lo? Então, é um jogador que desperta essa situação. No caso do Kaiser, havia uma carência dentro do elenco. E ele é um cara que, poxa, está fazendo seus golzinhos, né? O Felipe Jonathan é um cara que todo mundo acompanhava aqui no futebol cearense. E é um atleta que, na minha percepção, é mais jogador que o Escobar. Muito! Consegue realmente brigar. E aí a gente olha para a janela, Denise. Foi contratado o Santos, que era um goleiro, né? Que chega com muita bagagem. Mas o João Ricard está vivendo um bom momento, ele não conseguiu tomar a vaga dele. O Cardona é outro jogador que, acho que, no momento em que atuou, não comprometeu. Mas ele é reserva. O Kusevich, para mim, foi a grande peça, né? Foi o cara que chegou, ninguém dava nada por ele. Eu lembro que a gente discutia aqui, muitos torcedores. Rapaz, trocou o Benevenuto no Kusevich. Por que fazer isso? E a gente falava, às vezes, um jogador chega em outro ambiente, começa a render, se recupera. E acho que o Kusevich fez isso. Ele, hoje, para mim, é o principal zagueiro do Fortaleza. Não esteve no último jogo contra o Cruzeiro, porque estava no departamento médico. Mas é titular. Tauan Lara. Tauan Lara já está até saindo. Eu nem lembro de ter visto Tauan Lara jogá-la aí. Ele jogou contra o Maranhão e teve aquela live. Um cara que não estava demonstrando, que estava com foco no clube. Fora do cenário, né? É, não estava bem. Rosseto. Ninguém sabe, também, ainda, qual é o futebol, realmente, do Rosseto. Teve, também, um jogo em que ele atuou. Depois foi para o departamento médico. E a gente lembra, né? No último jogo, ele nem estava relacionado, por opção técnica. Luquinhas. Aí foi o alto investimento, que também não conseguiu se firmar. E o Moisés, para mim, foi o nome que tinha uma alta expectativa e ainda está devendo. Mas, se a gente olhar para a janela como um todo, esses jogadores que eu acabei de trazer aqui, Tauan Lara, Rosseto, Luquinhas, todo mundo chegou com muita desconfiança. E os jogadores mais consolidados, o Santos, o Cardona, eles chegaram para um setor que já estava bem. Porque a gente falava no início da temporada, a defesa do Fortaleza, todo mundo sabe quem é. É, Tinga do lado, Bruno Pacheco do outro, Tite, Brits e João Ricardo. Então, eles chegaram para acirrar o monte de puto, mas não conseguiram, né? Então, eu acho que essa nova janela é menor, é mais curta, mas chamou mais a atenção do torcedor.